Oi meninas, tudo bem? Hoje a gente tá aqui mais um Papo do Bigode E hoje com uma convidada ilustre Hoje você vai ver que a iluminação mudou um pouco Que a gente tá gravando de noite Mas, ó, top A gente tá aqui com a Raíssa Ribeiro E hoje do meu lado tá o Eid Ele trabalha aqui com a gente na área administrativa O Eid é meu sócio aqui na João da Beleza Então a gente vai conhecer um pouco também Da nossa trajetória aqui Valeu, João E a Raíssa, tudo bom? Oi gente, tudo bem? Ó, já falei que é um prazer estar aqui Tô honrada pelo convite Conhecer vocês, um pouquinho também Vocês vão me conhecer e eu tô conhecendo vocês aqui agora, né? Então tô muito feliz E de saber também que é o primeiro dele Que vai estrear comigo Vai, vai estrear contigo Tô nervoso Tô nervoso tremendo Pela sua ilustre presença Ó, gente E aí, como que foi o trânsito de São Paulo hoje? Então, eu achei que era assim, gente Goiânia Eu falei, na hora que eu saí do Uber Eu falei, nunca mais eu reclamo do trânsito de Goiânia Porque, sério Eu fiquei quase uma hora e meia no trânsito só Apenas Isso aqui, pra mim, eu ia pra outra cidade Não, é, trânsito de São Paulo Não tem pra ninguém Acho que pior que São Paulo, só o Rio de Janeiro É, no centro do Rio de Janeiro não dá Não, não dá Eu já fui no Rio, mas parece que aqui é pior Ah, depende do horário lá, é Mas eu também quis ver 5 horas da tarde, né? É, não dá Aqui em São Paulo, aqui para tudo Vai sair todo mundo pro mesmo lugar Ainda mais aqui a gente tá É normal pra vocês, né? Ah, já Ah, uma hora, eu vou ali, duas horas São Paulo, tudo é uma hora É uma hora pra qualquer lugar Daqui pra padaria é uma hora Às vezes é Aí você almoça lá, no caso, né? Já vai pro jantar já, né? Já vai pro jantar Eu queria entender um pouco O nosso podcast, a gente explica um pouco pra galera Ele é diferente Ele é pra empreendedorismo feminino Nosso mercado, ele é 99% de mulheres E que inspiram mulheres Então a galera se espelha em você Se espelha nas convidadas que a gente já teve aqui E eu queria saber um pouco do seu começo Como foi e quanto tempo você demorou pra chegar até aqui Então, assim como Acho que como todo mundo que chega na área A gente cai de paraquedas Não, a gente não planeja, né? Então, eu comecei como maquiadora Então, o meu primeiro contato ali, assim Na estética, digamos Foi como maquiadora Isso foi em 2017 Então, eu comecei como maquiadora Só que na cidade que eu tava Era uma cidade pequena E eu via que não tinha tanta festa Tanto evento E eu não tava tentando cliente Eu só tinha cliente quando tinha festa E eu falei, gente, eu preciso de algo Que eu vou conseguir manter as minhas clientes E eu vou conseguir sempre estar trabalhando Porque eu imagino você tá numa cidade Que só tem uma festa a cada dois meses Ou uma vez no mês Aí lascou Não tem como E aí foi quando eu vim pra Goiânia E eu fiz o curso em Goiânia E acaba que eu tinha feito o procedimento em mim E gostei Eu falei, caramba, nossa Né? O curso de Leste Sim, curso de Leste E eu vi o resultado Vi que durava E eu precisava fazer manutenção Então, foi onde eu tive Assim, o interesse Olha, eu acho que seria bacana Eu, né? Tentar essa área E foi quando eu comecei Quando eu comecei Eu falo que, assim como muitas Eu não tive um Ah, eu vou já montar um estúdio Eu tenho até Eu falo, gente, vou postar isso Eu tenho fotos, assim, que A primeira sala que eu aluguei A única coisa que era minha Era uma maleta E eu não consegui comprar Muita cartela de cílios Era tipo assim Ah, eu vou ter ele no máximo Cinco, dez E pronto Eu via Eu não consegui comprar muito, né? E foi assim que eu comecei Esse espaço que eu aluguei Eu fiquei lá um ano e meio Mais ou menos E, assim, eu comecei do zero Eu não tinha maca Maca era emprestada de uma amiga Que, inclusive, assim Sempre me apoiou Desde o início E eu entendi, assim Como que eu fui fazendo Primeiro ponto que eu vi De diferença que eu precisava fazer Eu precisava conquistar a clientela E uma forma que eu encontrei É tendo um diferencial E é uma das coisas que eu sempre falo Hoje muita gente tem essa dificuldade De, olha, como que eu vou fidelizar uma cliente Como que eu vou ter uma clientela O mais difícil Eu falo que é você fidelizar a cliente Só que quando você usa estratégias ali De encantar o seu cliente Usar coisas diferentes Você chama a atenção daquele público E a primeira coisa que eu falo Que deu, digamos que, um boom, assim Pra mim, na minha cidade Que as pessoas começaram a me conhecer Foi a forma que eu trabalhava o meu Instagram Eu era bem comunicativa Eu sempre fui muito assessor virginiana, gente Então, assim... E já começou melhor que muitas das meninas, né? Porque você já não era tímida É Isso é verdade Então, assim... No começo, a gente tem aquela timidez Pra gravar stories Normal Às vezes, no começo, eu pegava meu telefone Eu não conseguia gravar Mostrando meu rosto O que eu fazia? Eu pegava no diferente espelho Então, falava E só ficava filmando a parede Pra não mostrar meu rosto Hoje é algo natural Hoje é natural Mas é um processo, né? É Então, eu comecei a trabalhar as redes sociais Comecei a me posicionar Colocar coisas diferentes Eu sempre fui muito, assim... Essa questão de... Definir uma paleta Eu sempre gostei muito de rosa Então, isso também chamou muita atenção Então, foi onde eu comecei a ter Bastante procura de clientela, né? E foi quando chegou um ponto De várias pessoas querendo realizar o curso comigo E aí, quando eu cheguei nesse ponto ali De ter bastante pessoas procurando o curso Eu fiz ali Falei, olha, eu quero ir pra um espaço maior Porque essa sala minha Eu acho que dava o quê? Uns 15 metros quadrados, gente Era bem pequeno Cabia só minha poltrona Num sofazinho Só isso Era pra você e pra uma cliente Isso, era pra mim e pra uma cliente Mas quando que aconteceu isso? Essa transição entre atendimento e curso E curso E que ano que aconteceu? Que ano que foi? Como que aconteceu? Como é que funcionou isso? Foi no ano de 2019 Dois anos atendendo já Isso No ano de 2019 Eu já fiquei dois anos ali em atendimento Me especializando Porque faz parte Precisa, né? Buscar técnica Tem que fazer curso Eu comecei no iniciante Fui pro volume russo Fiz o mega E dois anos de atendimento Eu falei, olha Eu vi que as pessoas começaram a me procurar pra curso Por quê? Não tem como alguém querer fazer o curso com você Se você não tem uma técnica boa Ela vai olhar isso E a galera já quer pular etapas hoje em dia A pessoa quer já fazer o curso E já quer começar a dar curso Você sente isso nas suas alunas? Sim Porque a gente tem profissionais e profissionais Tem profissionais Tem masters que incentivam esse tipo de sonho Que acaba naquele momento sendo um sonho É legal fomentar isso A menina florescer E querer buscar mais Mas tem uma galera que começou a atender semana passada E tá querendo dar curso já Pode dar um passo maior que as pernas também Eu acho que tudo são etapas E tem que ser seguido ali um passo a passo É igual você falou Um processo O que eu falo pras minhas alunas? Se você não tá preparada Pra ministrar um curso Porque o curso você tá pegando o sonho de alguém E você tá sendo a responsável por ele A pessoa pode pegar ali o investimento que ela tinha Ela pegou o cartão emprestado Pra fazer o curso com você E se você não entrega o seu melhor E você não tá capacitada pra Realmente ensinar aquela aluna Ela pode se frustrar E é onde o que? Eu sempre falo Se você se adianta Você pode prejudicar você Porque ela Digamos que uma aluna Que não teve um feedback positivo Por conta de você não estar preparado Ela vai falar pra várias outras pessoas E aí o seu caminho O seu processo já trava ali Já trava ali Entendeu? É isso que eu acho que é E o primeiro curso Até da própria profissional E você pega a melhor profissional de todas O primeiro curso Ele deve ser difícil também Porque é uma novidade É um caminho diferente É É complexo, né? Não é fácil Assim, já Já teve aluna chorando Acontece Já teve aluna que É Achava que não ia conseguir Eu acho que tudo que é novo Que a gente vai fazer É uma É uma batalha É difícil a gente É Ah, vou pegar de primeiro Então, assim O primeiro curso As alunas iniciantes Mas Eu falo que Eu tenho muita aluna iniciante Mas eu tenho uma forma de estratégia De trabalhar Eu trabalho tanto o emocional delas No momento do curso Importante Porque um pouquinho antes A gente, né? Eu tento conversar A gente faz uma brincadeira Às vezes É A gente Faz um momento ali Pra contar um pouquinho da história Uma da outra Legal Pra elas irem se Se desprendendo E qual o perfil dessas meninas Que procuram você Pra fazer o curso Hoje em dia? Você fala em que Em que sentido? Como que é Da onde que elas vêm Se elas Se elas perderam o emprego Tá procurando uma oportunidade Ah, sim Se são meninas novas De 18, 19 anos Que tá sem rumo na vida Sim, aham E a mãe fala Ó, vai lá fazer um curso De sírios com ela É Entendeu? Eu falo que Vocês podem ver que eu Quantos anos vocês acham que eu tenho? Só uma pergunta 26 De 19 Ah, não, né? Aí não Ó, eu tenho 23 anos É perigoso essa pergunta Essa pergunta é muito difícil No ao vivo Mas assim, eu tenho 23 anos Então, digamos que pra Pra minha carreira Pra minha área Eu sou nova Então Eu recebo muitas alunas Nessa faixa etária E muitas delas Estão querendo Começar a ter a sua independência Financeira Ou então Estão em um Uma situação ali Complicada Que elas querem Se reencontrar Elas trabalham Eu já recebi alunas Que eram advogadas Que eram contadoras Trabalhavam em áreas Totalmente distintas Da área da estética E vieram pra recomeçar Então eu falo que O perfil dessas mulheres São Quase todas Tem histórias semelhantes E assim como a minha Porque eu também quis Ter essa independência, né? Então É Eu acho que a gente Se conecta por isso Elas chegam É A Querendo fazer o curso Um pouco pela história Que eu tive E elas Também querem isso, né? Você já teve alguma Dificuldade a respeito De idade? Questão de Da pessoa alinhar Jovialidade Com inexperiência Alguma coisa assim? Ou você conseguiu? Em questão de idade Então Eu sendo bem sincera Eu nunca tive Muito problema com isso É Eu falo assim Que Eu sempre tive Pra minha idade Eu sempre tive a cabeça Muito mais madura É Não sei Antigamente eu não achava bom Porque Quando eu era mais nova Minha mãe deixava eu cuidando Das minhas irmãs E eu falava Gente, não aguento mais Só que isso me fez Amadurecer É Isso me fez Amadurecer mais rápido Então assim É Só que muitas vezes As pessoas Falar Nossa Eu não imaginava Que você tinha 22 23 anos Elas sempre pensam Pela questão profissional Que eu teria mais Então É uma soma, né? A pessoa fala assim Ela chegou até aqui Ela tem isso Ela fez aquilo Ela não pode ter 23 anos Sim É mais ou menos isso Mas eu passei um pouco por isso Você também passou também por isso Depois eu te conto a história Mas no seu caso bastante No meu caso bastante Porque quando você Corre mais que os outros Você é mais Você tem que ser mais velho, né? A galera não acredita Isso é verdade Eu tinha que provar todo dia Que eu sabia de alguma coisa Eu falava com o presidente Com o ministro De um país Na África Com 23 anos De sua idade É E as pessoas queriam entender, né? É como que esse moleque Chegou até aqui Pra falar comigo Filho de quem, né? Filho de quem? Filho de quem? E no seu começo ali O que te motivou? Beleza Você fez o primeiro cílios Começou a atender Qual que foi a maior dificuldade inicial Na hora de aplicação? Primeiro curso Falou assim Eu vou desistir desse negócio aqui A maior dificuldade Então, no começo A minha maior dificuldade Era o isolamento, né? Então Quando a gente Digamos que tava ali Eu comecei fazendo Fio a fio Acho que foi um pouco tranquilo Mas quando eu fui Pro volume russo Eu falo que eu tenho Um calo aqui no dedo Que ele é só pra me lembrar O quanto eu sofri Mas Eu ficava Tendo muita dificuldade Na questão de isolar O fio da cliente E muitas vezes Eu tava ali Na hora do procedimento Eu tentava montar ali Com o dedo E não dava E eu olhava Puxando um monte de cílios E a cliente ali Eu chorava Ainda bem que a gente Tava com o olho fechado, né? A gente dá graça A Deus por isso Mas O que dá A gente fica aflita Por quê? O tempo tá passando A cliente tá ali Você não sabe O que tá acontecendo E aí você fala Caramba Dorme, dorme, bebê Dorme Eu não aguento mais Eu não vou Mas trabalhar com isso A gente pensa isso No começo E não é fácil Eu vejo que Muitas Muitas das alunas A dificuldade maior No começo É bem relacionada a isso É o isolamento Nossa, eu jurava Eu jurava que era Na parte de montagem De fã No caso sim Porque se a una É iniciante Digamos que ela não vai Trabalhar com fã E aí ela vai ter Mais dificuldade No isolamento Entendi Quando ela vai pro volume Aí a montagem É um pouco mais difícil Hoje No cenário atual Você acredita Ou você fomenta Que o volume É necessário No atendimento Das meninas Hoje Eu acho que É assim Dentro das técnicas Que a gente tem No mercado Eu acho que é essencial Por quê? É claro que tem Vários tipos de público Só que eu No meu ponto De vista Cada região Tem ali um tipo De cliente Específica Digamos que vai ter Uma pessoa Tem estúdios Aqui em São Paulo Que vai trabalhar Só com fio a fio Lá em Goiânia Também E tá tudo bem Só que a grande parte Elas querem volume Elas querem algo Às vezes pra durar mais Algo pra ficar mais chamativo Então por isso Que eu acho que Essa técnica Ela Todo mundo que começa Na área As alunas Elas já querem Já de imediato Às vezes fazer o volume O curso de volume russo Porque tem muita procura A cliente Ela começa um pouquinho E ela Ai Quero mais Quero mais Eu queria saber agora Não é polêmica Mas a galera Tá fomentada Esse assunto no negócio O que você acha do capping? Do capping Olha só Fala da polêmica Polêmica Esse negócio aí Eu não sei porque é polêmica Também Mas tá aí Pra gente Não é nada de polêmica Mas Pra vocês é tudo É normal Então Em relação ao capping Eu vejo que Cada técnica Ela tem que ser bem avaliada Ela tem que ser bem feita Bem trabalhada Da mesma forma Que se alguém pegar Um volume russo E não trabalhar A técnica correta Ter ali o isolamento Analisar o fio da cliente Ela vai ter um prejuízo Ela vai ter um dano Ali naquele fio Da mesma forma O capping Então eu vejo assim Tem esse negócio de polêmica Mas pra mim Eu acho Eu sou assim Eu não sou Tem pessoas que são Contra o capping E tem pessoas que são a favor Sabe o que eu acho do capping? Sabe por que a polêmica? Porque existe cenários e cenários O capping pode ter uma durabilidade Muito maior Às vezes não Uma cliente ficar 40, 45 dias De 30 a 45 dias com os filhos Fica inviável pra você manter A rotatividade de uma estrutura Com muitas pessoas atendendo É verdade Não funciona Então você tem que ter uma sazonalidade Dependendo do período Pra poder Mas pra uma menina Que tá começando Que tá fomentando a sua agenda Compondo Um leque de atendimento Às vezes é muito interessante Porque ela consegue Colocar muito mais clientes novas E aplicar De uma vez só Só ela Ela sozinha Do que Uma menina Que tem um bairro Que muitas pessoas E outra coisa O feedback da cliente Ah meus filhos Doura 40 dias Ou seja Pra essa Pra essa pessoa Que ela tá começando Ela quiser chamar a atenção Desse público É legal É muito bacana É legal Porque pode cair O de cima e o de baixo Tá lá Então o volume ainda tá bonito O velho boca a boca Vai bombar Exatamente E tem pessoas Que a questão Que ele também Acaba sendo um pouquinho Mais rápido Do que o mega volume E então assim Tem pessoas que não Querem ficar ali Duas horas e meia Fazendo mega No seu estúdio Você atende hoje? Não Hoje eu não atendo É A questão do atendimento Assim Eu falo que eu tenho Sabe aquelas clientes assim Que tem muito tempo Que é amiga Aí elas pegam assim Assim e falam Se você não me atender Eu vou lá Atrás de você Aí essas a gente tem Aí não tem jeito Mas qual que é o seu O principal A principal técnica Que você utiliza lá No seu estúdio hoje Que as meninas aplicam Mega volume Mega volume Mega volume Galera de Goiânia Gosta de mega volume É incrível gente Você olha Anda lá em Goiânia Você vê mulher com mega Fios tecnológicos Você utiliza Y No estúdio não tem Tem Y Que é o do volume brasileiro Mas eu falo que Como desde o começo Eu me destaquei Pelo volume russo e mega Entendi Quando eu atendia sozinha Eu sempre fui Até no meu perfil Vocês podem ver Que eu quase Nem no início Eu fazia fio a fio Então Eu me destaquei Nessa Nesse segmento Então digamos que Na mente das clientes Das pessoas Eu já virei Uma referência Ali nessa técnica Então as pessoas Já me procuram Para o volume E para o mega Não faz sentido Você fazer um volume brasileiro Se você faz muito bem Um mega volume E um volume russo Quantas pessoas Quantos colaboradores Você tem lá Três pessoas E assim A questão do Do atendimento em si Digamos que tem Uma cliente Que ela goste De volume brasileiro Ela conheceu a gente Ela não quer Fazer um mega A gente Trabalha com O volume brasileiro Não tem problema Só que 80% É volume russo E mega volume Então Que legal E elas fazem rápido As Eu falo assim Que a questão do tempo É muito relativo Volume russo E mega Eu acho que é Dentro de duas horas Duas horas e meia Que é Dentro do prazo Aceitável Limite mesmo Às vezes a cliente Se ela tiver pouco fio Às vezes é um pouco Mais fácil Mais rápido Para poder fazer Hoje Se eu pegar um mega Para fazer ele Dependendo do olho Da cliente Eu consigo fazer Uma hora e meia Duas horas É tranquilo Mas depende Da cliente Se eu pego uma cliente Quatro camadas Só Deus A causa Só Deus Vai demorar Vai demorar Durante sua trajetória Quando é que você Viu a necessidade De contratar mais gente Para atender junto com você Lá no começo Então A parte de curso Ela demanda muito De você E quando você Chega a um ponto Que você se sobrecarrega Você vê que você Precisa ter alguém Ali para te ajudar Então assim Até tanto em curso Eu preciso de alguém Para estar comigo Me auxiliando Então Quando você vê ali Que está tendo cliente E você não está Conseguindo fazer tudo Você precisa Olha Eu preciso repensar Eu preciso de ajuda Porque tem muitas Que ficam ali Se segura Não, não vou Não vou Não vou É claro que tem Tem muita gente Que pensa Ai Equipe É difícil Pode cair qualidade Tem vários quesitos Em relação A equipe E você tem que trabalhar A cliente primeiro Antes de sair Eu acho que você tem que Ficar ali Olha Hoje Você quer ser atendida Pela Fernanda Olha Fez meus cílios Ela fez Você gostou Faz com ela hoje Tem que ser Tem que ir tratando A cliente com Você vai Planejar Você vai dando Confiança Para essa cliente Confiar em outra pessoa Porque assim A gente acostuma Imagina uma cliente Que é atendida por mim Há 3, 4 anos É E quanto que você cobrava No começo E quanto você cobra hoje Nos seus procedimentos Então Nessa evolução Digamos que Eu vou colocar aqui Que é o mega volume Tá E volume russo É E volume russo O volume russo No começo Eu cobrava 130 reais Volume russo Atualmente A gente já cobra 220 Volume russo É um padrão É E no mega No começo Foi 180 Hoje já é 300 reais Então assim Não foi Digamos que Uma diferença Gigantesca Você começou bem É Por que que eu falo Que eu já Digamos que Comecei com essa noção Eu sempre prezei Em trabalhar com produtos De qualidade Então eu sabia O preço do meu Custo ali Eu sempre Minha primeira pinça Foi uma pinça Da Rastelli Foi uma pinça Assim que Muita gente Quem ia começar Não compraria Então eu investia Num produto Eu sabia Não Eu tenho que ter ali Uma noção Do meu Do que que eu vou ganhar É É É É É É É Pinças Pinças Eles são É um assunto Igual cola É delicado É É É muito pessoal Da profissional Tem mulheres Que preferem Uma pinça Muito Que é barata E pra ela Funciona perfeitamente Sim Exatamente Pinça Pinça a galera Tem que É treino Às vezes você acerta De primeira É Não É assim Igual Pinças Em curso Eu sempre deixo Várias pinças De várias marcas De Pra aluna Sentir Por que É Talvez a que eu tive Facilidade Ela não vai ter Isso acontece muito Eu tenho aluna Que pega uma pinça Que eu não consegui Trabalhar E ela Trabalha muito bem Então por isso que eu gosto De ter várias marcas É Pra ela poder olhar ali E falar Não Essa eu gostei Essa É Eu tive mais facilidade Porque Elas Eu falo Pega essa Pega essa Porque não tem como Eu falo Só faz com essa Não dá Não existe Não Eu já vi gente fazendo Isolamento com Aquela curva Aquela toda curvada Toda curvada Então Cada um tem o seu Cada um tem o seu jeito Mas pra aprender A menina vai aprender Com o que tem que aprender É a reta e a reta E vai fazer com a reta Depois você cria seu jeito É reta e curva Depois você se vira aí Exatamente Desse jeito Eu sempre falo Olha É mais fácil isso daqui Mas se você Às vezes quiser Quebrar a cabeça um pouco Aí você vai Você testa E como que é o seu curso Hoje você dá Só presencial Ou é online também Hoje Atualmente Eu tô somente Com curso presencial Ano passado Tanto por conta da pandemia A gente tava com curso online Só que Eu vou agora É No meio do ano Mudar A dinâmica Do curso online Pra poder lançar novamente Então curso presencial Eu trabalho Curso iniciante Pra quem tá na Pra quem vai começar na área E curso já Pra quem quer especialização Né Então mega volume Visagismo Pessoal em Goiânia Ou você Dependendo ali Da época Às vezes eu Ministro curso Já no Mato Grosso Já fui em outras regiões Brasília Pra ministrar curso também Então sim Mas muitas Aquela região minha De Goiânia Vem muita gente De Mato Grosso Pará Bahia Tocantins Tudo Porque assim É mais próximo Ir pra Goiânia Do que vir pra São Paulo Né Então pra elas É mais fácil Esse acesso E como tem aeroporto É mais tranquilo também Vamos ver o curso dela Né Então Qual que é o diferencial Do seu curso Fala pro pessoal Olha Começa a ver já No Instagram Que vocês vão ter uma noção Minhas alunas ganham Pantufa Pra vocês terem noção Da minha linha E assim Eu falo que o diferencial É A questão do Quando eu falo Encantar o seu cliente Eu sempre brinco E em palestra Eu falo sobre isso Tem aluna que chega em mim E fala Olha Eu vim por causa da pantufa Eu olho pra cara Da pessoa Como assim? Só comprar Tem cílios da pantufa? Tem Aí tem As que a gente vai lançar agora Tem a escrita Lash Boss Cio Boss Várias coisas Né E É Tem o nosso kit de aluna Tem t-shirt Eu falo que essas minhas São muito mimadas Então Tem que explicar né Que você tem uma linha Isso De roupas Com a sua marca Sim De sandálias também Igual essa que eu tô Que não vai dar pra ver Mas Ela é cheia de borboleta também Então É Acaba sendo um diferencial Por quê? As alunas Tem pessoas que vêm fazer o curso comigo Fala Caramba Eu vim fazer o curso com você Só porque você gosta de rosa Porque eu também amo rosa Ai meu Deus Identifica né Isso acontece Mas eu acho que pra menina soltar Não só o dinheiro Mas o tempo dela Ela tem que se identificar com a outra pessoa Sim Em algum ponto Ela tem que Tem que bater alguma ideia Sim É porque eu falo que Por isso que eu penso que Existe Espaço pra todo mundo Porque ao mesmo tempo Que alguém vai se identificar comigo Talvez ela não possa se identificar com a outra pessoa E a pessoa que Fez o curso com o fulano Identificou com a fulana Talvez não vai se identificar comigo Sim Então isso acontece muito E a maioria das minhas alunas Elas Tem algum Alguma característica Alguma coisa semelhante A minha identidade Acho que por isso que a gente se conecta E elas fazem assim Essa escolha Lá no seu começo Você já estava atuando Na área Você começou muito nova Nova de idade mesmo Foi Você já trabalhava Em outra coisa Ou o seu primeiro emprego Foi last design Não O meu primeiro trabalho Foi como Assim Vou falar assim Um que eu já trabalhei em salão Que era da minha tia Eu ajudava ela a fazer escova Esse foi um trabalho assim Sabe aquele trabalho Assim Da família É aquele assim Que você não Não é tão remunerado E assim Agora o meu primeiro trabalho De carteira assinada Foi em uma farmácia E eu era Perfumista Eu ficava na parte De perfumes importados E olha pra vocês verem Assim O interessante Que eu falo que Se você souber A arte de vender Independente de onde você esteja Você se destaca Então O que eu fazia Lá na época Tinha bastante perfume Diferente E muita maquiagem Importada Que eu nunca Assim Eu não conhecia E eu comecei A ter interesse De pesquisar Pra que serve isso Pra que faz isso Quando o cliente chegava Eu explicava Pro cliente Eu demonstrava Então sim Eu lembro que na época Foram Assim que eu cheguei No primeiro mês Eu já bati a meta De vendas Da farmácia E aí um dia Esse dia eu nunca esqueço Que eu cheguei Eu tava já Tava atendendo E aí Atendia cliente Aí sim Ela queria provar Várias maquiagens E aí eu só sei Que minha mão tava Toda assim Com batom Eu mostrando pra ela E ela fez eu mostrar Assim O estoque da loja O dia inteiro E eu mostrei pra ela E aí depois Ela fez a compra dela E passou Onde era o dono Da farmácia E chegou nele E falou assim Olha Vocês são de parabéns Porque eu nunca entrei aqui Fui tão bem atendida Igual eu fui hoje Com essa menina E eu escutei Eu tava do lado Então assim Esse dia eu nunca esqueço Por quê E aí depois disso Também eu comecei A pegar o Instagram Da farmácia Pra postar Porque eu falei Nossa vamos começar A postar Posta o que tá chegando Então assim Ela me entregou ali Ou seja A ferramenta Da farmácia Pra que eu Postasse Eu divulgasse Então eu já comecei A ver que eu Tinha ali Uma facilidade Em ser um pouco Sair daquela caixa Porque assim Às vezes tinha outras pessoas Que trabalhavam lá Que não tinha interesse Quando a gente chegava O que que serve isso Ah não sei Não sei se vocês já passaram Uma situação assim Você vai numa loja Fala E pra que que serve isso Produto Aí a pessoa Não sei Não sei Acontece Acontece bastante Agora imagina Se você é atendido Por uma cliente Ou por um funcionário Que explica realmente O que é aquele produto É diferente Te mostra a diferença Te faz você testar O atendimento é diferente E ela imagina Ela atendendo Mostrando Eu sou vendedor também Você também é Ela passando Na força do ódio Meu Deus Escolhe logo Um sorrisão na cara Então você tá na dúvida Mas aquele é quase Gosto O que é que eu passo mesmo Decide Logo E o pior que era Aqueles batons Assim 24 horas Eu lembro que tava Na época Daquele lançamento Gente a minha mão Pra tirar aqui Hoje era removedor De cílios Vendedor tem que ser Um pouco de tudo A gente é um pouco ator A gente tem que estar Feliz quando não tá Agradar o cliente Quando não quer agradar E quando ele tá reclamando Você tem que falar É verdade Exatamente A gente tem que Entender que sempre O cliente Ele vai ter ali Uma razão Tem que ter o equilíbrio Acho que é a função Mais próxima Do dono de uma empresa O vendedor O vendedor É o mais próximo Porque você tem Todas as ações Você tem que Cativar o cliente Você tem que controlar Emoções Porque se você não Controlar o cliente Vai explodir Tem que saber um pouco De logística Tem que saber valores Tem que saber fazer conta E o pacote tem que estar Perfeito né Sim Então é um pouco Você faz tudo Exatamente Você faz tudo É desse jeito Não e fora Às vezes Quando chega um cliente Que começa a falar As coisas pra você E você não tem nada A ver com a situação Você fala Caramba Tá bom Sim senhor É uma técnica de venda Muito legal Que é você achar Um inimigo comum Se o cliente Tá reclamando do gerente Segue e fala Não já tive um gerente Era insuportável Não é esse Não é esse Esse é maravilhoso Não é esse Esse é incrível Nossa que gerente chato Aí junto os dois Seguimos no mesmo barco Ele te adora Segue a vida E agora compra Esse batom maravilhoso Que não vai sair da minha mão É desse jeito Tem que ser assim Tem que ser assim Hoje você tem a linha De macas Mocho também Como que funciona A linha de poltronas Tem já dois anos Que tá no mercado A poltrona Ela foi a primeira Que foi projetada Especialmente pra Lestes Então eu falo assim Porque as poltronas Como que eu vou explicar As poltronas Que tem no mercado Ela precisa fazer Adaptação Ou seja Um tablado Ou colocar uma almofada Tem uma Precisa de uma adaptação Essa não Então assim Essa poltrona Ela foi Cada questão de Medida Postura Foi avaliado por mim Que faça atendimento É a poltrona do papai É aquele lá Isso Que reclina E a maioria das poltronas Ou seja É do papai A projeção dela Não é da Leste Então O diferencial é o que É justamente É ter um produto No mercado Que é específico Pra gente Que traz um conforto Pra cliente E pro profissional Porque o meu problema Era o que A que eu tinha Antiga Ela era Eu ficava com muita dor Na coluna E na Onde a cliente Fica com Aqui a coluna Tinha um vão E doía muito Tinha que colocar um travesseiro Né Adaptar ela Então por isso que É Quando a gente Quando Foi pra lançar A poltrona Não foi assim Premeditado Eu fiz pra mim Aí começou como? Minhas alunas Eu quero Eu quero Eu quero ir quando Ótima vendedora Já quero comprar Tá vendo? Já vamos colocar aqui já Vocês tem que ver Olha É que eu já preciso já A gente já precisa É que eu quero Nesse ambiente aqui da frente Provavelmente vai ser um local De aplicação De curso Então essas marcas São bonitas Mas elas ocupam muito espaço Outra coisa que Exatamente isso E na sala Que eu tinha Eu não tinha tanto espaço Pra colocar Três marcas Perfeito E tem muita gente Que tem esse mesmo problema Sim Ganhamos desconto Já estamos aqui Já estamos aqui Ó Vamos já assim Negociar Eu levo isso aqui Vou ter uma Minha poltrona Maravilhoso Porque fica com os três Siga os três Aí a gente troca Por uma poltrona Tá tudo certo Maravilhoso Ó Alguém gravou isso Né? Tá gravado Então tá bom Obrigada Tá tudo sendo gravado aqui Tá gravado A gente grava Eu tô falando sério Eu também Eu também Eu não sei se você Abre pra varejo Se você quiser também Vender no site da JB Estamos totalmente abertos Então a gente Até já recebeu Algumas propostas Né? A gente tá Reformulando Pra conseguir fazer Essa questão De logística Por quê? Tanto pela questão Da demanda Que a gente tá tendo A gente tem que ampliar A questão de fabricação Pra conseguir fazer Ter outros parceiros Também fazendo Hoje você Você distribui Pra uma fábrica Fazer o seu projeto Isso E aí você tem que Guardar aqueles X dias ali Até o cara te entregar Pra você conseguir Despachar isso Isso A confecção Eu falo assim Que depende Né? Porque Depende da quantidade De produto Mas não é Eu falo A gente sempre pede Pro cliente 25 dias Porque Acaba que é um produto Não é só Daquela cliente Que tem que fazer Tem que fazer Os outros Então É sempre Essa média 35 dias 45 dias Mas são várias lojas De sofás Fazer isso E trabalham dessa forma E outra coisa Que é o nosso diferencial Também É que a gente tem Mais de 200 cores Pra pessoa escolher Ou seja Eu falo muito sobre Posicionamento de marca Ter sua identidade E quando A gente recebe Pessoas que tem A paleta vermelha Verde Azul Tiffany A Helena Tiffany A poltrona da Helena Foi se fazer Amiga Eu vou achar uma Tiffany E eu vou fazer a sua Então E fez E foi sucesso Então assim É um diferencial Também Porque as vezes A pessoa Ela gosta de amarelo Mas na loja Só tem rosa e preto Como que ela vai Digamos que Fortalecer a identidade dela Se ela não consegue Ali ter uma harmonia Tanto no estúdio Na paleta Então Esse estúdio Você já gostou Que é tudo rosa Não Eu cheguei aqui Meu Deus do céu É engraçado É a cara do podcast Ela né Tudo rosa Também Mas ela é uma mulher Super empreendedora Marca de roupa Vestuário De móveis E cílios É É tudo que Pra inspirar As pessoas Que estão assistindo Isso aqui É verdade É bem bacana Gostei bastante Já muda né Sair do front Ali né Sim E mudar totalmente E o mais engraçado De tudo É porque Não foi algo ali Totalmente Pensado Olha eu vou Fazer E foi assim Olha eu queria Por que que eu comecei Com a linha de sandália Administrava cursos E eu queria Uma sandália confortável O que que eu fiz Eu peguei E comecei a ver Alguns modelos E eu falei Não vou mandar Fazer um modelo Assim pra mim Eu queria uma de borboleta Falei Ai eu preciso Uma de borboleta Pronto E fiz pra mim E aí O que que aconteceu Minhas clientes Começaram a querer E eu postei no instagram E pronto Falei agora Mais outra coisa E aí foi onde eu investi Nessa questão Dessa linha Das sandálias E vi que também Era um diferencial Por que? O foco Ali tanto a poltrona Ela foi pra Cobrir ali Um Digamos que um Uma falta Uma falta No mercado E a questão Das sandálias Também eu falo Que a gente Que ministra curso Vai em palestra Gente Ficar com sapato Que às vezes incomoda É ruim Salto alto Salto alto Então tudo ali Foi pensado Na gente mesmo Justamente pra Pra ter essa melhoria E quando é que Mudando de assunto Mas Fiquei Fiquei curioso Como é que Quando é que você viu A sua transição Pra virar uma Master Lash Quando fez É Quando que Nossa Eu sou uma master Como é que funcionou isso A autoridade Onde que você Ganhou essa repercussão Eu falo que foi Há dois anos Atrás Foi onde Assim que começou A pandemia Eu já administrava Cursos E o que eu fiz Eu aproveitei a pandemia Pra me especializar Então eu comecei a Tinha cursos pra fora Que eu não iria conseguir Então eu consegui Fazer online Eu consegui Me especializar E no ano de 2020 É Tô aqui calculando Ninguém viu 2020 começou A pandemia Março de 2020 Foi quando Eu Fiz um Foi um treinamento Pra Ser treinadora Internacional E foi onde Eu consegui Ser a primeira No meu estado Então pra mim Eu falo Quando me deu ali Uma Noção Realmente Que eu Subi mais um degrau Porque eu falo Que é degrau A gente ainda tá Nesse Foi quando Aconteceu isso Porque eu Tive um mérito Um reconhecimento Que muitas pessoas Ali da minha região Do meu estado Também Talvez Buscariam E eu consegui Esse Resultado E comecei E comecei Ter esse Como que eu vou dizer Esse diferencial Que as pessoas Me vissem Como master Tanto no trabalho E tanto na questão Ali de Posicionamento Que tem que ser Trabalhado A primeira menina No salão Quando você Formou essa equipe Parou de atender Isso aconteceu quando? Olha Isso tem menos De Menos de um ano Quando a gente Eu sempre fui Muito assim Vocês podem ver Que eu tento Dar conta de tudo Então eu sempre Tentei segurar Ao máximo Só que quando vai Chegando um ponto Ali que você tem Atendimento Você tem curso Você tem palestra Você tem isso Você tem aquilo As suas clientes Que estão ali Ela precisa De um amparo Então assim Lá no estúdio A gente já teve Também profissional Trabalhando com estética Tanto na parte facial Drenagem Micropigmentação Que também conciliou Então Quando ali Eu vi Que eu precisava Focar na parte De cursos Eu precisei Dar esse espaço Eu precisei Falar Olha Eu tenho que ter Alguém para me auxiliar Porque senão Eu não vou investir Porque Tem aquela Aquela profissional Que ela vai ficar A vida inteira Atendendo E para ela Está ótimo Ela vai ganhar Muito bem Ela vai se identificar Com aquilo E tem outras Que não Ela vai Ela entende Que o propósito Dela é diferente E está tudo bem E quando eu vi Que o meu propósito Era Não era Ficar só No atendimento Eu falei Olha Eu preciso focar nisso Então É onde eu falei Olha Eu tenho que estar ali Totalmente aqui Para Para que flua E são escolhas também Você vai Tem E a gente citou No podcast Da NAI Dinheiro Ele é diferente Para cada pessoa Para você Ou sei lá Uma menina que começou Do zero ali Que saiu De uma função De baixa remuneração Está ganhando menos Que um salário mínimo Livre na conta Para ela faturar Dois Três mil Como extensionista De cílios Está maravilhoso Mais que quatro vezes O que ela ganha Que ela ganhava Então às vezes Você pesando isso Dependendo do cenário Que a menina veio Depende muito O dinheiro não é igual Para todo mundo Exatamente Então é complexo isso Às vezes o custo Que ela tem É diferente Também Então assim É bem relativo É bem relativo E você tem hoje O estúdio Três meninas Atendendo lá Isso Como que foi Como que é Na verdade Abandonar O front ali A atendimento Deixando na mão De três meninas Como você fez Para escolher essa galera Então eu sempre São alunas Também Isso São alunas Legal Eu sempre falo assim Que até quando Até no curso iniciante Eu falo um pouco Sobre equipe Para as minhas alunas Que estão começando Para elas terem uma noção Por quê Eu sempre falo Que a sua equipe Ela tem que ser Ela tem que ser Uma pessoa Que quando a sua cliente For no seu espaço Ela não sinta a sua falta E a principal característica Que eu vejo É você encontrar pessoas Que não é que vai Não tem como ser igual Né Mas que são semelhantes Por quê? Se na minha empresa Eu tenho como propósito Como É Algo de valor ali Que é honestidade Delicadeza É Calma Paciência Não faz sentido Eu contratar Uma secretária Que a cliente Vem a cliente A secretária Tá lá A cliente fala Bom dia Ela Bom dia Seu horário Tá atrasado Então assim Pode acontecer Ou da mesma forma Tem que falar assim Bom dia Você tá atrasada hoje Tem que mudar A intonação Então assim Você tem que ter pessoas Ao seu lado Que elas Vão também Fazer com que O seu Esse sonho Também Caminhe Porque não faz sentido Se eu quero Que a minha empresa Continue tendo ali Esses valores As pessoas Que estão comigo Precisa ter E muitas vezes A maior dificuldade Em escolher Equipe das pessoas É não saber Avaliar isso Tem pessoa Eu falo da questão De Não sei se vocês Acreditam nisso Em questão Se a pessoa Ela é A Sanguínea Colérica Já ouviram falar Já ouvi falar Mas não sei avaliar isso Então Porque eu falo Que a questão Do temperamento É É muito assim Depois pesquisam Porque olha Eu já fui atrás Já sei um pouquinho Mas não sei avaliar uma pessoa A questão do temperamento É muito importante Porque Vai ter alguns tipos De temperamento Que essa pessoa Ela é sonhadora Ela é empreendedora Ela quer crescer Ela quer Construir a vida dela E isso é o temperamento dela E pra esse tipo De temperamento Pra uma pessoa Pra Digamos que Pra você contratar Talvez Logo Logo não Talvez não Certeza Ela vai te deixar Por quê? Porque ela quer voar E tá tudo bem É a mesma forma Eu comecei Eu atendi também No estúdio Antes de ir pro meu E eu Eu queria voar E é o meu temperamento Agora Tem temperamentos Que não O sonho dela É Fazer parte De outro sonho Ela não é aquela pessoa Tão sonhadora Tão empreendedora E é normal E pra ela Ela vai ser feliz Trabalhando pra outra pessoa Ela pode trabalhar A vida inteira Pra outra pessoa E tá tudo bem Então se você souber Avaliar o temperamento Na hora de escolher A equipe É fundamental também Isso é legal Toda a diferença Você falou que Lançou sua marca de sapato Falou que postou E muitas pessoas Queriam comprar O seu sapato Como é Com 23 anos Inspirar Essa galera Com o seu trabalho Com os seus produtos Qual que é o seu sentimento Sobre isso Então Eu falo que A gente nunca vai caindo A gente vai caindo A ficha aos poucos Né Mas sempre que eu Várias vezes Eu recebo No Instagram É pessoas que Pessoas que às vezes Eu não conheço Né Não sabia nem Que Da onde são E E elas falam Ai eu me inspiro Muito na sua história Eu me inspiro Muito em você Eu me conecto Com o seu jeito E Eu sinto assim Eu fico muito grata Por quê? É Da mesma forma Que no começo Eu Tive ali Um sonho Eu vejo Que essas meninas Elas também têm Então Poder Ser uma inspiração Para elas Eu estava Nessa viagem Agora Eu recebi Várias mensagens De De alunas minhas De Pessoas no Instagram Mesmo Que me acompanham Falando Nossa Você é minha maior inspiração Então isso Na hora que você Você lê ali Parece que a gente Não cai a ficha ainda Você fala Caramba Mas é uma coisa assim É muito Acho que é muito gratificante Você poder É Ter passado Por tudo Né Porque não é fácil Eu falo que O processo Ele é difícil Né E às vezes Até você mesmo E até hoje A gente tem processo Né A gente fica E até mesmo Só você sabe Suas falhas As suas dificuldades Pra você Mas eu sou tudo isso mesmo Exatamente É loucura Quando Eu falo que Acho que isso tem um ano Mais ou menos Quando Administrando o curso E aí Teve uma aluna Que ela pegou E ela Teve a prima dela Que foi junto Né No curso Ficou em Goiânia A aluna fez o curso Comigo Elas eram da Acho que era da Bahia E aí Ela fez o curso Tirou foto E aí No dia No encerramento Do curso A prima dela Queria tirar uma foto Comigo Eu falei Gente do céu Como assim Ela ficou me esperando Terminar o curso Pra fazer uma foto Comigo Eu falei Caramba Meu Deus E assim A gente A gente vai Compreendendo isso Aos poucos Porque Vem de repente Acho que pra mim Veio assim Não é de repente Veio assim Não foi Ah não fiquei 5 anos Pra ter isso Então acho que Digamos que foi Algo que Foi rápido É Foi rápido Rápido não quer dizer Que não foi trabalhoso Sim É Exatamente Mas foi ágil Foi legal Exatamente Se você tivesse que dar uma dica Pra quem tá começando Que é provavelmente O público Que tá assistindo a gente O que você Indicaria pra Pra essa galera Olha Pra mim Dar uma dica Em questão de No começo Né É Eu falo que é você Primeiramente Encontrar o seu diferencial E trabalhar Sua identidade Dentro do que você Está fazendo Porque No começo Gente Não vai ser fácil Vai ter dia Que você vai desistir Vai Porque se eu chegar Numa unha E falar pra ela Vai ser fácil Não vai Eu vou estar mentindo Então O que eu tenho Pra dizer Pra essas meninas Que estão começando É que Deus Ele só vai Quando você passa Por vários processos Ali Por várias Digamos que Batalhas É porque ele está Te preparando Pra algo maior Não tem como Você ser um bom guerreiro Se você não passou Por batalha Claro Não tem como Você ser uma grande Profissional Se você não teve Ali um Começo Uma bagagem Então faz parte Hoje se eu não tivesse Vivido As dificuldades Que eu tive Tanto com questão Da minha maca Que era ruim Que eu não pude Comprar uma outra Melhor Eu não tinha desenvolvido Uma outra A minha poltrona Se eu não tivesse Tido dificuldade No começo Com o atendimento De Conquistar a clientela Eu não teria Ah eu vou me dedicar A entender Sobre marketing Sobre as ferramentas De Ah como que eu faço Ali um post bacana Porque tem muitas pessoas Que tem essa dificuldade Né Sim Só que quem não tem Ela não Tá tudo bem ali Né Ela não vai procurar Se especializar E ela não cresce Hoje você usa Aedes nas suas ações? Não Não? Tudo orgânico? Maioria das Eu falo assim Das poltronas Até hoje A gente nunca trabalhou Eu falo com Tráfico pago E Da questão do estúdio Em questão de lançamento De curso A gente já trabalhou Mas E eu nunca tive Alguém pra fazer Então tudo Quem fazia sou eu Quem faz sou eu É Mas é muito pouco Eu até falo Que é uma área Que eu quero que alguém Faça ali É Que entenda mais Porque se eu for pegar Tanta coisa Não faz mais nada Não dá Não dá O problema de você fazer Não é que você não vai fazer Bem feito É que você não vai fazer Com constância Exatamente Exatamente Você vai esquecer Não, não dá Ela vai estar em curso Na Colômbia Como que você vai fazer Já tá lá Deixa do jeito que tá É igual a questão de post Eu tava viajando E já era pra ter feito Aí eu sempre tento Fazer o que? Eu deixava um dia da semana Aí eu ficava Quase o dia todo Fazendo post Fazia 15 post Já pra programar Já deixa tudo pronto Pra ir postando automático Mas tem vez Que não dá E por isso que eu falo Que a gente tem que É, acho que é difícil Pra galera mudar a mente E falar assim Eu tenho que vir No restaurante E tenho que postar Que eu tô no restaurante Isso é insuportavelmente chato Mas tem que ser feito, né? Exatamente Igual a gente tava em viagem E aí as minhas Olha, grava conteúdo Grava conteúdo E passava na rua Gravando conteúdo E assim, né? Tem que E hoje você deve inspirar Muitas pessoas aí, né? Nesse mundo de Lash E na verdade Em quem você se inspira? Quem eu me inspiro? Então, eu falo que É... Tem várias pessoas Do Meio Leste Que eu me inspiro Mas se eu for pegar aqui E falar Minha maior inspiração É a Natália Beauty Aqui de São Paulo Ela não é Ela é da área da estética Não é do Meio Leste Mas assim Do Meio Leste Tem várias pessoas Igual Eu admiro Se eu for falar todas aqui Mas... É, eu vou citar Ó, Kel Padilha Priscila Tabat E Marisol Almeida Vou falar essas três Mas assim As outras que eu não falei Gente, calma Porque ele só pediu três, tá? Mas assim... Queremos trazer essas três aqui, ó Já pode trazer Tem que trazer E assim São mulheres que Eu me inspiro muito Tanto na trajetória É... Eu falo também No posicionamento delas Na experiência que elas têm Então assim É... Da mesma forma que Pessoas inspiram em mim Eu me inspiro em outras pessoas E eu falo que É... A questão da Natália É porque eu me identifico Muito com o jeito dela Tanto aquela questão Da criatividade De usar muita coisa rosa Então essa... Essa ligação mesmo Lindo o estúdio dela, né? Não Lindo, lindo, lindo É o corpo de outro mundo, né? Nossa E com certeza É... Ela é referência Não só aqui em São Paulo Mas no Brasil todo No mundo todo As pessoas sabem do nome dela, né? Desse diferencial que ela tem É... Hoje você analisa Perfis parecidos com os seus Que são concorrentes Mas são amigos Ali no meio de trabalho E você precisa saber O que que tá acontecendo No mercado O que que é polêmico O que que você precisa desenvolver O que que você acha Dessas meninas Que ficam olhando os perfis Das outras Buscando inspiração Mas também às vezes Tendo um problema de... Informação E tem um problema de autoestima Às vezes Ai, aquela menina tem mais cliente Que eu Ai, ela tem mais seguidor O que que você vê isso E como você trata isso No seu dia a dia? Olha, um conselho que eu sempre dou É... Filtre o que você vai ficar visualizando Porque o nosso tempo é curto ali Às vezes, né? Então veja pessoas Eu sempre falo Procura pessoas que estão acima de você Não que eu falo assim Em questão que Ah, que aquela ali Ela não tá Mas eu falo que Pra você ter alguém ali Que vai ser uma inspiração Ela já chegou ali Onde você quer estar Pra ficar mais fácil Mas uma coisa que atrapalha muito Se você fica preso ali No que a fulana tá fazendo No que a ciclana... Ai, agora ela tá ali Agora ela tá aqui Nossa, você viu? Ela fez tal curso Ah, agora ela lançou tal coisa Você esquece De fazer E inovar no seu Então assim Uma coisa que Desde o começo Eu nunca fiquei assim Sabe? Preocupada Ai, o que fulana tá fazendo Muitas vezes eu nem via Eu nem seguia Mas não porque eu não queria Porque eu tava tão focada Em fazer o meu diferente Em ter um diferencial Porque quando você tá ali Fazendo o seu Você não tem tempo Pra ficar ali Vendo o que a fulana tá fazendo Então assim Um conselho é pra que Você não fique preso a isso É Ah, é bom você ter Uma pesquisa de mercado Em relação a cursos É bacana Você tem que ter Mas não fica O tempo todo ali Entendendo que aquela É uma concorrente sua Né? Eu acho que isso É importante E tem duas frentes, né? Ou você olha o outro E fala Nossa, eu sou muito melhor que ele E aí você para Olha, eu sou tão melhor Por que eu vou fazer tanto? Então é um problema já aí É Ou você olha o outro E fala assim Nossa, ele tá tão melhor que eu Fala, eu nunca vou alcançar esse cara Ou essa, Alex Aí você fala assim Vou parar também Porque aqui e dali Eu não vou chegar Desanimo Então se isso motiva a pessoa Maravilhoso Agora, se isso trava Tem que parar Tem que Deixa de seguir essa galera Deixa de seguir Vai fazer o seu Vai postar o dia a dia Vai pensar no que você pode fazer Eu acho legal a galera Vai começar a seguir um pessoal De outras áreas Também, claro Você é extensionista Vai seguir maquiagem A própria Natália Biuri A Natália Biuri De pigmentação, né? De micro Um monte Bianca Andrade Aqui é Bianca Andrade Hoje é tudo A Bianca é gigantesca Mas é outro perfil Sim Mas funciona Funciona Te motiva, né? Sim, e a Bianca também tem várias É inalcançado? Talvez Mas conviva com isso Ou seja A Bianca também acompanha ela Eu vejo as estratégias De lançamento dela Eu falo Caramba Eu presto atenção também Na forma que essas pessoas trabalham Pra que eu possa também Analisar e falar Cara, o que eu posso fazer também? Sim Mas é legal você pegar Esses high level assim Que talvez seja inalcançável Talvez Sim Mas é motivador Ele chegou até lá Onde eu consigo chegar De ser a seguir 10% Tá top Tá ótimo 10% com a Bianca Tá ótimo Tá maravilhoso Mas a gente tenta também Todo Pra todo o mercado Eu acredito que tem esse Essas questões Tem Todo o mercado Nos seus atendimentos E no seu estúdio Como vocês trabalham Na questão de agendamento? É Aplicação e manutenção? Quantos dias? Ou é aplicação E uma nova aplicação? Como funciona lá O cenário do estúdio? Aplicação e manutenção Geralmente as manutenções É até 25 dias Né? Tem pessoas que eu conheço Que não trabalham com manutenção E tá tudo bem É a forma Eu assim Eu não gosto muito De fazer manutenção Né? Eu falo assim Que Mas É A pessoa vai ter que identificar Pra ela Compensa fazer uma manutenção Porque tem pessoas Que põem o preço Muito abaixo De uma manutenção Então Aí ela vai desanimar Então assim A gente trabalha com A aplicação E a manutenção A cada 25 dias É muito mais barata A manutenção? Não Geralmente a manutenção É 50% Do valor Mas a gente ainda Coloca um pouco mais acima Por quê? A manutenção Você leva às vezes O mesmo tempo É E olha Dá um trabalho também E vamos Aqui todo mundo Que tá assistindo É profissional Cílios O fio Ele não é tão custoso O resto dos materiais Vão ser iguais Exatamente Porque você vai usar cola Você vai usar microbrush Você vai usar escovinha Você vai usar pedra Você vai usar todo tipo de fita Todo insumo Ele vai ser usado da mesma forma O valioso é o seu tempo O valioso é o seu tempo Se for demorar uma hora Uma hora e meia Pra fazer a aplicação do Do zero Do zero E uma hora e quinze Pra fazer a manutenção Não dá pra cobrar Tão diferente Eu lembro assim Bem no começo Que eu ia fazer Uma manutenção De um mega Ou de um volume E eu demorava duas horas Pra fazer a manutenção E ganhava a metade do valor Eu falei Não Isso assim Eu fiquei fazendo Gente do céu Não tá dando certo Tá alguma coisa errada E é onde às vezes A pessoa se desanima Porque se ela fica Se ela não tem uma noção Do que ela tem que colocar No preço da manutenção Ela sai perdendo Porque o custo da gente Não só o tempo De material Pode ser o mesmo De uma aplicação Sim Então tem que ser analisado Eu acredito que o custo Do material É muito igual É muito igual Não conta nada O que muda Tem que mudar o tempo É Porque se a gente colocar Na ponta do lápis Quanto que custa Uma aplicação Dependendo do produto Que ela usa Pode ser de quinze Vinte Vinte Cinco Trinta É raros os casos Que vai passar disso Verdade O excedente Você vai ganhar mil por cento Novecentos por cento Sobre a aplicação Só que se você demorar Duas horas Duas, três horas E cobrar R$150 Não fecha a conta Exatamente Não fecha a conta Então é Como é que você vê O mundo dos cílios Esse mercado Para o futuro Olha Eu vejo que É um mercado Que ele sempre Vai estar crescendo Eu falo que Não só dos cílios Mas a estética em si Aquele mercado Que teve pandemia Teve o que foi Mas não parou Ele ó Decolou Só que Só que Eu acho que vai chegar Um ponto Não é que vai Sobrecarregar Eu acho que vai chegar Um ponto Que as pessoas Vão ter que ter Bastante diferencial E é onde Quem não tem ainda Vai ter que dar Um jeito de ter Só os melhores ficam Entendeu? Porque pra conseguir Se destacar E realmente Ter ali um bom resultado Se tem muita gente Fazendo Ela não tiver Um diferencial Por quê? Por que a cliente Vai escolher ela? Por que vai fazer O curso com você E não com a outra? Então por isso Que é onde As pessoas precisam Falar Preciso me tocar Que agora Eu preciso entender Sobre posicionamento Sobre a questão Da imagem De você trabalhar As suas redes sociais Que é importante Então acho que Até pras próprias Masters também Não se acomodarem Sem lidar Evoluindo Exatamente Porque eu falo Que é fácil Chegar no sucesso O difícil É você se manter nele É, claro Mas o diferencial Da Master É que se um dia Ela parar de ser Master E quiser botar atendimento A agenda está cheia A agenda está cheia É, é verdade A agenda está cheia É muito mais fácil Voltar pra trás E ganhar dinheiro também É, tem isso Mas aí você vai brigar Com outra coisa É É o ego Isso se elas não gostarem As outras E depois te esquecer Não, mas acho que não acontece Mas eu falo assim A questão de acostumar Às vezes acostuma Fala, ai, tô fazendo com fulano Acaba acostumando Mas tem essa questão mesmo Acontece Pode acontecer É o ego Eu acho que o que não vai deixar É o ego Vai dar um jeito Vai dar um jeito Porque é gostoso Estar em cima Estar no topo Cultivar conteúdo Gerar interação Ter uma galera te seguindo Visualização É interessante É bom Não, imagina Hoje em dia Você puxa o telefone Abre um stories Aí tem 5 mil 10 mil pessoas te vendo Você fala assim Nossa Tô famosa Tô famosa Mas é que a pessoa Nem vê quanto famosa tá Porque 10 mil pessoas Você enche o O Ibirapuera ali É muita gente É É muita gente A gente perdeu um pouco A gente tem um acesso A informação muito rápido Embora o Instagram Não entregue nada, né Só quando ele quer Só quando ele quer É verdade Você tem que entender Quando ele quer, né Quando ele quer Às vezes ele Então, colega Oi, você tá de boa comigo? Porque se tiver eu posso Se não, eu deixo pra amanhã Você já teve Você tem isso diariamente Você fala assim Meu Deus do céu O que aconteceu? Esse conteúdo era tão bom E não entregou nada Já aconteceu Já assim De fazer um conteúdo E você fala Caramba Como assim? Aí sabe o que você faz Às vezes? Deleta e gosta de novo Nossa, pensa É mais fácil fazer isso É mais fácil, né Mas já teve dia De a gente fazer um schedule Muito legal assim Nossa, que conteúdo bacana Quem fez foi o designer, né Aí ele falou Henrique, não tá entregando nada Eu falei Deleta tudo Eu falei Deleta tudo Aí eu vou fazer o primeiro Você faz o resto Aí eu fiz um primeiro De engajamento Com questionamento E tal Uma foto Era uma foto Nada a ver Eu peguei no meu telefone Uma foto da maca e o mocho Você prefere maca? Ou mocho? O que tá acontecendo? Como assim? Sumiu todo mundo As pessoas não interagem É doideira Aí posta um sorteio Posta que você vai dar alguma coisa Aí Aí isso já bomba A gente vai trabalhando isso aí também Gente, vou dar uma pantufa Pronto Aparece um monte Vamos fazer um sorteio com ela Fechou Gente, falando O primeiro sorteio que eu fiz Mudando de assunto Que eu fiz as poltronas Eu não pensei que chegarem Eu vou até olhar aqui Porque eu não lembro O número exato Mas Eu fiquei assim Tão surpreendida Pra quantidade de pessoas Que participou Que eu falei Caramba E foi o primeiro que eu tinha feito E várias pessoas falavam assim Ah, eu quero Faz o sorteio Deixa eu só achar aqui Cadê? Só pra lembrar Como que foi Eu lembro aqui É doideira O sorteio O sorteio é maravilhoso Ele dá um engajamento sensacional Só que Você traz uma galera Que normalmente não é a sua É Porque assim Na verdade O sorteio Quando ele é Digamos que Pra ganhar Digamos que Alguma coisa Ganhar um produto Muita gente participa Então tem essa questão também A gente fez no final do ano Deu quase 53 mil comentários Na foto Pra um sorteio De uma De uma poltrona Mas é uma puta poltrona É Mas assim Eu pensei Caramba Que tanto de gente A gente sortiu o que mesmo No final do ano? 2.500 reais? Não lembro Era 3, 2 e 1 Não era? Era quase 5 mil reais de prêmio Era 3 mil Pra primeiro lugar 2 mil pro segundo E mil pro terceiro Mas não era promoção Por engajamento Era sobre compra Então a gente pegou Todos os pedidos ali De whatsapp Site Fechou uma planilha E aí a gente sorteou A pedidos acima de 100 reais Ganhavam um número No sorteio Então a gente gerou Sobre esses números Colocou tudo numa planilha Gerou o sorteio E aí deu Eu se não me engano Acho que foi 3 mil 2 mil e mil Bem bacana Foi uma graninha lá É o nosso foi uma estratégia ali Pra poder Digamos que Expandir ali Várias pessoas Que eu tinha que marcar amiga Então muita gente começou a seguir Quem não conhecia É bom O sorteio é sempre legal Ainda mais Como o nosso nicho Ele não é gigantesco O mercado de leste Ele ainda é muito pequenininho Até pra cliente É muito novo Pra muita gente Não sei se você já sentiu Alguma barreira lá em Goiânia A respeito disso também Você fala Da cliente não conhecer Fala o que é isso Sim, acontece Tem pessoas Eu falo assim Que tem pessoas Que ainda não sabem Nem Que existe a técnica Ou que tem o volume russo Então Acho que tem muita gente Ainda que precisa conhecer Você já pegou o cliente Da estufeira Que chegou no estúdio? A gente já Já peguei Já pegou? Nosso Deus E assim É complicado Esse assunto É legal Mas Eu já peguei trabalhos Assim Que eu quase Chorei pra tirar ali Porque não Não queria sair Tanto excesso de adesivo Uma coisa Que eu queria até Perguntar pra você Eu não sei mesmo O tufo é colado Na mesma cola da extensão? Maior Sim A maioria das vezes é É o mesmo É o mesmo Pra você Qual que é a diferença Entre um tufo E um pre-made fan? A diferença é A base A base Que tem um nozinho E outra não tem Isso, porque assim Aí tem uma diferença Porque o pessoal Fala que Tem O alto fan Ele não é um tufo Porque o tufo Ele tem aquela base grossa Ele vai muito Excesso de adesivo Então É por isso Que tem ali Esse problema Da questão Esse dano Mas é que tem Caixinhas que já Vêm com o fan Montado Sim Esse aí Vocês consideram Como um tufinho Também Ou não? Olha Eu não considero Porém não indico Eu fico assim Naquele Porque eu vejo Que É É muito mais Digamos que Mais fácil Você trabalhar Ali Se eu vou trabalhar Com volume Ru Se eu montar Conforme o fio Da minha cliente Com o que eu vou trabalhar Do que pegar um pronto Ali E você já colocar Entendeu? Eu falo questão de O problema do pronto Hoje É o custo Eu acho É bem mais caro Porque ele tem Uma separação Muito longa Entre um e outro Mas você sabe Que nos Estados Unidos Usa bastante Usa Porque deve ser Mais em conta Também a aplicação É 300 dólares É bem mais caro É uma delícia É uma delícia Trabalhar nos Estados Unidos Não, pensa Tem que fazer um curso Lá e falar assim Eu faço o curso Mas eu quero atender Dois dias no seu estúdio Sim Vinte clientes E aí eu volto Para o Brasil feliz Exatamente É igual ano passado Eu recebi uma proposta Para atender lá E assim Eu falei Não, tranquilo Seis clientes por dia Está tranquilo Maravilhoso Mas é com vinte Te dou conta Quanto que você ganha Minha conta? 200 dólares? Eu vou só pela experiência Você vai mesmo? Então Eu estou organizando Esse ano Para poder tirar o visto Porque ano passado Eu tive um problema Porque eu fui convidada Para palestrar Em um congresso Lá em Orlando Que teve E aí a gente já fala Que é mais uma aprovação Que se você acha Que só no começo Tem aprovação Você está errada Tem sempre aprovação O que acontece? Eu peguei um rapaz Para fazer os papéis O vice E tudo mais E faltando 15 dias Por evento Eu estava tudo confirmado 20 dias Passagem paga Tudo certo Eu confirmando o evento Já estava assim Vendo já Para ir para a Disney Enfim E aí Quando eu pedi para ele Os dados Para poder Ir na entrevista E ele ficou enrolando Enrolando Até que chegou um ponto Que eu falei Caramba O que está acontecendo? Fui ver Ele não tinha nem marcado Não tinha nem pagado A minha taxa Não tinha feito nada E aí assim Entrei aos prantos E aí eu tinha que Entrar em contato Com o pessoal do evento Falar Porque assim Até ano passado Se ele tivesse feito Tudo certo Eu tinha conseguido Marcar e ir Só que de última hora 20 dias Você não conseguia Marcar a entrevista Tinha entrevista Só para esse ano Então Tem que ser alguma coisa Especial Alguma coisa de evento Nem assim Nem assim Exatamente Eu falo que tudo Tem um propósito Então aí aconteceu isso Eu não pude ir Mas esse ano Se for o momento Eu espero ir sim É legal Aplicar lá Deve ser legal Caramba Pensa A gente está planejando Fazer algumas entrevistas Com algumas lestes americanas É que legal E a gente vai para lá E fazer isso aí É um projeto aí Muito bacana É legal Trazer uma realidade diferente Para a leste brasileira É um conteúdo distinto Muito bacana Porque normalmente As lestes internacionais Vêm para cá Como um mercado Sim Então ela está falando Sobre o produto dela Como ela desenvolve O que ela faz Quando a gente vai conversar Num tipo de conversa Desse tipo Ela é totalmente informal Eu quero saber um pouco Da sua história Como foram as suas dificuldades O seu objetivo E o que você pensa Basicamente Não o que você quer vender O que você deixa de vender Entendeu? A ferramenta de marketing Ela é menos utilizada Nesse tipo de conversa Sim Indo para o seu lado pessoal O que os cílios Te proporcionou O que você conquistou Com os cílios Então Para o meu lado pessoal Eu falo que Pode ser material Pode ser material também Pode ser material também Gente eu vou falar assim Que a gente Quando a gente A mulher tem aquela questão Que tem uma coisa Que tem um sonho Né As vezes um sonho Para mim é diferente Para outra pessoa Mas quando eu cheguei A conquistar Uma primeira bolsa Que eu tinha um sonho De comprar Foi minha primeira conquista Ali que eu falei Caramba É aquela maravilhosa Ali atrás Não essa ali Já é a terceira Mas A primeira bolsa Ali que eu consegui Comprar Eu falei Caramba Então foi algo Material também E Eu falo assim A questão de Poder Eu vou viajar Eu quero ir para algum local Eu não quero trabalhar Essa semana Eu vou agendar curso Então essa questão Como que eu vou dizer Ter essa independência De realmente Se eu viajo Eu preciso resolver algo Eu também continuo trabalhando Eu não deixo de Ganhar também Mas se eu quiser tirar Um tempo ali Ah eu quero tirar Uma semana Para Viajar O que for Eu consigo Descansando Ah não Você pensa Já pensou Eu acho que eu não daria conta Mas Ia ser maravilhoso Mas é que não dá Ia ser maravilhoso Eu acho que não vai dar certo Eu acho que você nem consegue Não é isso que eu falo Eu não dou conta Não dou conta Eu não consigo tirar 15 dias de férias Que eu já fico doido Não Pensa 15 dias Você não consegue 3 Não consegue 3 Na hora que você vê Se fala Meu Deus Ele saiu um dia Para viajar Aconteceu uma fatalidade Lá atrás Eu falei Meu vai viajar Aí ele Tá bom eu vou Aí ele foi No outro dia Ele mandou mensagem Henrique Eu estava vindo aqui Falei Mano Fala nada cara Vai dormir Aí ele Eu estou descansando Eu estou aqui na área da piscina Envolou de boca Não desse jeito Louco 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 É que às vezes eu ia viajar E eu estou lá montando post Lá e fazendo isso e aquilo Aí de repente Eu ligava para resolver alguma coisa Então Você não tinha tirado para descansar Então gente Eu esqueci É que essa é vendedora também Ela queria falar Você vai ficar enchendo meu saco Até em férias Não é possível Não vai parar É desse jeito Mas é isso Acho que o nosso papo Foi muito legal Muito bem bacana Eu espero que você tenha gostado Demais E eu queria te dar um presente Oh meu Deus Eu adoro presente Espero que você goste Pode abrir e dá Pode abrir É um dos itens que a gente tem aqui Na nossa loja parceira Que é a minha Haas É um dos poucos itens Que tem da cor do nosso bigode Ai meu Deus Eu espero que você goste É rosa Ah não Nem tinha pensado no rosa Não é rosa Não é rosa Não é rosa Mas a gente troca depois É cagada É cagada É cagada ali Ô produção Então não mostra mais Vou mostrar gente Não tem problema Termina aqui Não mostra mais Vai quebrar a unha dela Já já Deixa eu ver aqui Agora deu certo Calma paciência Vai dar tudo certo Vamos lá Ver o que que é Eu vi o saco rosa Eu já tinha Ai meu Deus Ah não Gente eu tava Eu entrei ali olhando Eu falei Eu quero comprar outra Mas deixei que ser rosa Mas nem o outro tamanho Não tinha? Oi? Eu tenho uma Eu tenho uma Nem o outro tamanho Não tem? Que linda Gente eu amei Obrigada Que legal que você curtiu Obrigada gente O pior que é assim Eu perguntei pra Até que ela se fica aberta aqui Porque eu queria comprar outra Juro Que legal Amei Então é isso Galera Muito obrigado pela presença de vocês até aqui Assista os podcasts E veja os outros nos outros vídeos Tá bom? Um grande beijo E é isso aí Tchau 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 Tchau